Opa, estamos ao vivo, aqui, como alguns já sabem, Zayt não pode streamar porque a luz na casa dele caiu, então eu sou o Will, estou aqui para substituir ele na narração e na hostiação de campeonato E já vou começar com a minha partida com a Aya, para comentar que eu tenho o Vermilion Olá, talvez seja para eu não ter que sair também, porque estava uma chuva muito forte e eu estou escutando o trovão de novo, mas eu vou ficar aqui o máximo que der Meu Deus, bom, vamos lá, vamos tocar esse campeonato do jeito que der e vamos já para a partida Lembrando que as partidas que estão marcadas no Xallonge são as da Stream e o resto é para esperar O pessoal do round 2 espere, basicamente só o Marotino e o Sirno vão jogar esse round 1 off Ai, putz, eu tenho que mudar meu time também Esqueci como é que eu mudei de time, ah, aqui Pera Ih, não está indo Ah Vou pegar aqui o melhor time de todos, não, por que eu estou sem DLC Não Será que o Zayt não comprou as DLC? Então, RIP time ABK Será que o meu time é ruim Não, por que eu fui de Jubay? Não, pera Jubay era Aya não, pô Ah, então eu devo ter visto errado Aí, está certo Pô, estou triste, queria muito estrear meu time novo Paciência Vamos lá, vermelho, me dá um coaching aí O que eu faço para ganhar nessa matchup Eita Isso aí é... Contra as regras Não, não começou ainda Ah, não, pós inglês, por que? Eu estava mexendo no... Na coisa do Zayt, ele zoou minhas configurações Primeira partida então Como sempre, eu não bloco a botão online Pior que é difícil na Raja B, que eu não sei direito a frame data dele Converteu o do Jame B, que você é counter-hit, eles deram o comando de gravar, provavelmente sem querer bolantir a Aya no Clash Eu estava tentando fazer Stagger, que de jogo B deve ser bem arriscado. Principalmente no tag, nossa, ela conseguiu converter ainda, mas acabou dropando combo e seis pedais levou o Jubei. Ah, eu acho que ela acabou fazendo Fireball pelo lado errado, eu provavelmente queria Bust Sol. Acabou levando a Elz no matão. Acabou não confirmando do Counter-Hit. Tchau. 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 Tchau.